12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Nós temos em Campinas uma grande celebração. Às 9 horas da manhã, no estádio da Ponte Preta, o estádio Moisés Lucarelli, nós teremos a celebração de ação de graças a Deus pela mãe que Jesus nos deu, a sua mãe, Nossa Senhora, a Virgem Maria, que no Brasil tem a invocação de Nossa Senhora Aparecida. Convido a todo o povo de Campinas, para as 9 horas da manhã, no estádio da Ponte Preta, dia 12 de outubro, celebrar Santa Maria, Mãe de Deus. Pelas mãos de Maria, nós chegamos a Cristo, o Senhor. A CIDADE NO BRASIL